Bem-vindos ao Cantinho de Aprendizagem do Kit. Hoje vamos aprender sobre o aquecimento global. A vida na Terra é possível, entre outras coisas, porque o Sol nos dá a temperatura perfeita para viver. A Terra só fica com o calor do Sol que precisamos para viver. Porém, a temperatura está aumentando de forma exagerada. A principal causa é a emissão de gases poluentes. Eles fazem com que a Terra retenha mais calor do que nós precisamos. Só reduzindo esses gases, a Terra ficaria com o calor necessário para viver. Nenhum grau a mais. Sabe o que você pode fazer para reduzir os gases poluentes? Eles são emitidos em grande parte pelos carros. Usando transporte público no lugar do carro, você conseguirá poluir menos. Vamos salvar o meio ambiente juntos. Olha, Cat! Uma gelatina vermelha! Hum, que delícia! Vermelho! Hahaha, Cat! Agora você é vermelha! Que linda! Caiu bem em você! Nossa! Outra gelatina amarela! Amarelo! Hahaha, Cat! Agora você é amarela! Uh! Mais gelatinas! Vermelha e amarela! Juntas viram laranja! E laranja é o nome dessa deliciosa fruta! Laranja! Você voltou ao normal! Ai, Doutor Spook, o passado sempre parece melhor que o presente! Oh, oh! Alguém te deu uma ideia! Hehehe! Que aranha velhinha fofa! Ai, Doutor Spook! Nós também não gostamos muito, Doutor Spook. E agora, a Pânia tem uma cadastração Brutus! Solte-a! Seus! Que aranha? Mas não a deixe dentro dessa cápsula! O que está acontecendo? Como assim? A aranha rejuvenesceu? Certo, acho que já entendi seu plano, Spooky A juventude sabe como se rebelar Vamos ver se a invenção do Spooky funciona Acho que vocês exageraram girando o botão, rapazes Vamos tentar de novo? Nossa, acho que isso não Bom, isso agrada o Spooky, vamos ver Que fumaceira Tem alguém aí? Eu não acredito Alguém vai precisar trocar a fralda Primeiro vermelho Primeiro vermelho Isso é amarelo Agora o verde Agora o verde Corfinho azul Aprenda as cores Aprenda as cores Crianças Crianças, prontas pra tomar banho? Xampu, 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 tem que usar xampu Sim, 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 tem que usar xampu Como xampu, xampu, ttu, tucuru, 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 com xampu Turuturu, turu, turu, com shampoo Esfrega bem Turuturu, turu, turu Esfrega bem Turuturu, turu Esfrega bem Turuturu, turu Esfrega bem Sabão, sabão Tem que usar sabão Sim, sim, sim Tem que usar sabão Bom, bom É bom para você Bom, bom, bom Eu amo, sim Sabonete, tururu, turu Sabonete, tururu, turu Sabonete, tururu, turu Sabonete Esfrega bem Turuturu, turu Esfrega bem Turuturu, turu Esfrega bem Turuturu, turu Esfrega bem Toalha, toalha Tem que usar a toalha Sim, sim, sim Tem que usar a toalha Bom, bom, é bom para você Bom, 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 eu amo sim Com a toalha turu turu Com a toalha turu turu Com a toalha turu turu Com a toalha seca-te Seca-te turu 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 Seca-te turu 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 Seca-te! 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 Plástico aqui, tutururu, plástico aqui, tutururu, reciclo assim Garrafa aqui, tutururu, garrafa aqui, tutururu, garrafa aqui, tutururu, reciclo assim Papel aqui, tu-tu-ru-ru-turu Recicla, sim Recicla 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 Reciclar 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 Lague as mãos antes de acabar essa canção Sabonete 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 Mãos limpas Esfrega bem Mãos limpas Enxaguar Mãos limpas 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?